Possivelmente o inimigo acha que você conhece o segredo dele. A dor vai despertar a raiva. Você sabe perfeitamente que a senhorita Fernanda não tem culpa alguma do que está acontecendo aqui. Não, Margarida, não! Você não estaria tentando odiar a senhorita Fernanda quando na verdade você nunca deixou de amá-la? Cadê um acompanhante? Boa noite. Nesta segunda, seis e quinze da tarde. Eu apresento o Franco, meu namorado. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.